Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Hoje eu estou aqui para te fazer um convite especial. Eu estou aqui para te convidar para o maior evento estratégico para os concursos da advocacia pública e eu te explico por que o convite. Há uma semana mais ou menos, uma semana, dez dias, eu acordei com duas prateleiras de vidro bastante grandes e pesadas, estancadas na minha cabeça. Eu acordei com um susto, obviamente, coloquei a mão sobre o local onde a prateleira de vidro pegou na cabeça e a mão veio encharcada de sangue e, realmente, eu fiquei muito pensativo com isso. Conversando com algumas pessoas que entendem, no final das contas, não deu muita coisa não, nem ponto precisou, mas, conversando com as pessoas que entendem, eu tive muita sorte. Foi um livramento muito grande, porque, da forma como a prateleira caiu, a depender da posição que eu me encontrasse na cama poderia ter sido fatal. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, literalmente, a prateleira e o pensamento sobre o ocorrido e eu compartilhei isso no Instagram. E um aluno veio e disse assim, Professor, veja bem, ainda bem que não aconteceu nada, porque seria bem injusto o senhor, de repente, morrer com todas essas informações e toda essa experiência sobre os concursos da advocacia pública, não somente no que diz respeito ao aspecto material, propriamente, ou seja, as disciplinas que eu ministro, mas no que diz respeito às estratégias para a prova. E aquele comentário me pegou de cheio e eu pensei, Caramba, é verdade, se alguma coisa mais grave tivesse acontecido, eu nunca parei para ensinar, explicar, ministrar o passo a passo, desde o zero até a aprovação. E eu fiquei com isso na cabeça e decidi, então, montar uma semana do zero a cem. O que é a semana do zero a cem? É uma semana onde eu vou te dizer absolutamente tudo o que eu sei, em 15 anos de experiência, sobre os concursos da advocacia pública. 15 anos de experiência é um ano estudando para os concursos da advocacia pública, mais 14 anos ensinando para esses concursos. Então, eu acompanho os concursos desde 2005. Desde 2005, eu estudo e ministro para os concursos da advocacia pública. São 15 anos de experiência. Isso eu acho que me dá, de certa forma, alguma credencial para te explicar exatamente o que eu considero importante, desde o momento em que você decide estudar para os concursos da advocacia pública até, efetivamente, o momento em que você se encontra definitivamente aprovado. Então, por conta do comentário dessa seguidora barra aluna, eu criei a semana do zero a cem e eu vou te dizer exatamente tudo o que eu sei, sem enrolação. Vou te dizer exatamente todas as estratégias que eu conheço. Vou passar desde o momento em que você precisa decidir ou não estudar para os concursos da advocacia pública, os prós, os contras, as principais características que você tem que ter nessa caminhada, o que pode acontecer que você provavelmente não espera que aconteça ou até que você nem visualiza que aconteça. Vou passar por todas as etapas de preparação, tanto prova objetiva, quanto subjetiva, quanto prova oral. Vou falar sobre compatibilizar estudo de advocacia pública com outros concursos dentro da própria advocacia pública. Vou falar sobre as características dos concursos de PGE, PGM, AGU, enfim, eu vou te contar, sem delongas, tudo e absolutamente tudo o que eu sei com 15 anos de experiência nos concursos da advocacia pública, obrigatoriamente falando, inclusive, da evolução dos concursos nesses 15 anos e do que você precisa fazer definitivamente, desde o momento em que você decide estudar até o momento em que você definitivamente se encontra aprovado. Eu vou te dizer tudo. Sabe aquela história de que você nunca encontrou isso em lugar nenhum? é basicamente isso. Muito provavelmente ninguém te disse tudo. Alguém pode ter te dito alguma coisa, alguma parcela, como estudar pra isso, como estudar pra aquilo, essa fase é assim, essa fase é assado. Mas tudo, muito provavelmente ninguém te disse. Então eu tô aqui pra te dizer. É a semana do 0 a 100. E eu te convido, justamente, a participar dessa semana comigo. Esse evento começa hoje, às 9 horas da noite, e eu vou liberar o primeiro encontro, a primeira aula. O link eu vou deixar na descrição do vídeo. O evento tem 2 mil vagas gratuitas e, a partir disso, aqueles que se interessarem vão ter que investir o valor simbólico de 10 reais, que vai servir justamente pra que a escola pague o streaming de vídeo de todo esse conjunto de pessoas que vão assistir o evento. O evento é gratuito, definitivamente, pra 2 mil vagas. A partir disso, aqueles que tiverem interesse contribuem com o valor simbólico de 10 reais, justamente pra cobrir os custos de streaming da escola. Pra mim, o evento é 100% gratuito. Eu vou dizer efetivamente tudo o que eu sei pra todas as pessoas que estiverem lá comigo e, por isso, eu te convido. É absolutamente tudo. Por isso que é o maior evento estratégico para os concursos da advocacia pública, exatamente para os seus estudos, porque eu não vou economizar absolutamente nenhum segredo que eu tenha ou que eu saiba. Eu vou te contar tudo. Então tá feito o convite. O link tá na descrição do vídeo. Aguardo todos hoje para o primeiro encontro às 9 horas. Forte abraço e até os nossos próximos encontros. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma